Começou o especial da hidráulica na Ferramentas Kennedy. São dezenas de itens essenciais para o seu trabalho, além de preços especiais e atendimento personalizado. Caixa d'água 500 litros, forte e leve, R$ 229,90. Caixa de gordura 3 entradas a manco, R$ 289,00. Tubo para esgoto em PVC a manco, R$ 79,90. Ferramentas Kennedy, apaixonados por ferramentas. Ferramentas Kennedy, apaixonados por ferramentas.